Hoje eu vou te mostrar como criar uma vinheta para os seus vídeos do YouTube A vinheta é uma forma de deixar os seus vídeos, o seu canal mais profissional Com a sua identidade, com a sua cara É importante que você faça uma vinheta curta de até no máximo 6 segundos Isso evita com que as pessoas pulem os seus vídeos Se você quer criar uma vinheta, assista esse vídeo até o final Eu vou te mostrar tudo passo a passo na tela do meu computador Estou aqui na tela do meu computador E para a gente criar a nossa vinheta, vamos utilizar o site Canva É o canva.com Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Canva para você fazer o seu cadastro Ele é um site grátis e pago Existem as duas versões dentro do Canva Então você entra no site, coloca todos os seus dados, faz o seu cadastro Você coloca o login, você vai ter um login e uma senha E você vai acessar aqui o site Então você faz o seu cadastro gratuitamente Como eu já tenho uma conta aqui, então eu já fiz o meu login e estou aqui dentro acessando a conta Então para a gente criar a vinheta, é só clicar aqui no canto superior direito Em criar um design e aqui em busca, na lupinha você vai colocar anúncio Você vai escrever anúncio e vai aparecer aqui anúncio em vídeo para YouTube Você vai selecionar essa opção aqui e já vai estar com todas as configurações que a gente precisa Para criar a nossa vinheta O Canva é ótimo para fazer capas para o canal do YouTube, posts para o Instagram, capas para o Facebook Então dá para fazer muita coisa aqui no Canva Ele usa as duas versões, pagas e gratuitas Hoje a gente vai usar toda a versão grátis, todos os elementos aqui dentro do Canva na parte gratuita Então essas são as dimensões aqui da nossa vinheta E eu vou colocar aqui alguns elementos para começar a fazer a vinheta Eu vou vir aqui em elementos E eu posso usar vários elementos que tiver aqui dentro Vou clicar nesse elemento aqui no quadradinho Vou abrir aqui, preencher todo aqui, tá? O quadrado Se eu quiser mudar a cor é só vir aqui em cor Aí eu faço a alteração aqui Aí eu posso adicionar uma nova cor Vou colocar aqui uma cor um pouquinho mais clara Vou fazer aqui uma vinheta de acordo com o meu canal do YouTube É o Fiquei Digital Eu falo sobre marketing digital, trabalhar em casa pela internet Então você pode fazer aí conforme o seu nicho, conforme o que você fala Vou inserir um texto aqui Então eu clico aqui no lado esquerdo Em texto, vou aqui em inserir um texto E aqui eu vou escrever o nome do meu canal Vou digitar aqui Se quiser aumentar, diminuir Faz de acordo com o que você achar melhor Vou colocar aqui Aqui em uploads Eu tenho uma imagem Aqui em uploads Eu vou colocar uma imagem do meu canal É o logotipo do canal Vou colocar aqui embaixo Centralizar aqui no meio Se eu quiser inserir mais um título Eu posso colocar aqui Posso inserir fotos, imagens Aí aqui você faz de acordo com o que você achar legal Vou colocar mais um texto Inserir mais um texto Vou colocar meu nome aqui embaixo Ficou muito grande, vou reduzir aqui Reduzir um pouco o tamanho do meu nome Vou colocar um pouco mais pra baixo Mais pra cima Vou aumentar um pouco aqui a letra Assim E aqui você vai usando a sua criatividade Poder criar a sua vinheta Eu vou deixar mais ou menos assim Reduzir um pouco mais o meu nome Aqui eu poderia colocar empreendedorismo digital Poderia colocar outras informações, outros nomes aqui Então de acordo com o que você achar melhor Vou deixar a vinheta dessa forma E agora a gente vai animar essa vinheta Vou colocar aqui Vamos colocar aqui uma animação nessa vinheta Você clica aqui em cima em animar E aqui vai ter várias opções que o Canva vai dar de animação pra sua vinheta Ó, tem essa animação aqui Que chama Sopro Bem legal Fugir Você coloca conforme a necessidade, tá? Tem essa Ó que legal essa daqui Tá? Tem algumas aqui que são pagas, tá? Tudo que tiver coroa aqui é pago O que não tiver aí é a forma gratuita Então a gente vai usar aqui Tudo que for grátis a gente vai utilizar Gostei dessa daqui Vou deixar essa daqui pro... Esse modelo aqui de vinheta Aparece o nome do canal O logotipo E depois o meu nome É importante que a sua vinheta não ultrapasse 6 segundos Pra que as pessoas não fiquem cansadas da vinheta E queiram sair do seu canal Então tem que ser uma vinheta prática, objetiva e rápida Depois que você criou aqui a sua vinheta Você vai em tempo Aqui, ó Você clica aqui em cima Dá uma olhadinha aqui pra ver como que ficou Tá vendo? Ficou dessa forma aqui a vinheta Pra você colocar uma música Você pode usar aí o seu programa de edição Você pode usar o OBS Studio Você pode usar o Cantasia Active Presenter O que você achar melhor Pra baixar essa vinheta Você clica aqui em cima No canto superior direito em Baixar Vídeo MP4 E clica em Baixar Aqui, ó Tem um... Você pode editar a duração da vinheta Então você pode clicar aqui nesse reloginho Legal que não ultrapasse aqui, tá? Seis segundos Aqui tá em cinco segundos Então, bem legal Você coloca a duração aqui Você aumenta ou reduz a duração da sua vinheta Conforme a sua necessidade Que tá em cinco segundos Clica em Baixar Vídeo MP4 Baixar E ele tá baixando aqui E finalizamos a nossa vinheta Agora eu quero saber se você conseguiu fazer a sua vinheta Escreve aqui na descrição desse vídeo Ana, eu consegui fazer a minha vinheta Eu vou te responder Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E tenha te ajudado a conseguir fazer a sua vinheta Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra receber mais vídeos como esse Eu tô sempre aqui Toda semana Então vai ter muito conteúdo pra você Eu te espero no próximo vídeo Tchau, tchau